Bom, de Campo Grande vamos agora até Paranaíba, com Alex Santos, que tem as informações aí. O policial militar ambiental acusado de feminicídio será julgado em janeiro. Lúcio Roberto, acusado de duplo homicídio qualificado por matar a esposa e também o suposto amante em 2019. Alex Santos. E decisão judicial marcou para o dia 31 de janeiro de 2023 o julgamento do policial militar Lúcio Roberto Queiroz Silva, de 39 anos, acusado de duplo homicídio qualificado em crime ocorrido em outubro de 2019. O julgamento havia sido previsto para 2021, mas foi suspenso por conta da realização de laudo de insanidade mental. O exame atestou transtorno mental com semi-inputabilidade, ou seja, com perda parcial da compreensão da conduta ilícita e da capacidade de autodeterminação, sendo recomendado tratamento para controle dos impulsos e terapia. O julgamento foi marcado para as 8 da manhã aqui em Paranaíba. Lúcio Roberto Silva é acusado de ter matado a mulher, Regiane Rodrigues de Araújo, e o corredor Fernando Henrique Preitas, no dia 5 de outubro de 2019. A época era o cabulúcio da Polícia Militar Ambiental. O réu foi denunciado por duplo homicídio qualificado por motivação torpe e sem chance de defesa das vítimas. O caso da mulher ainda foi incluído o feminicídio como qualificadora. Segundo a investigação policial, o policial matou os dois por acreditar que estava sendo traído pela esposa.